A CIDADE NO BRASIL Com o uísque? É. Ainda não estamos de férias. É, só colocar escondido. Moramos em Buenavista, Colorado. O Gary que eu nos conhecemos na igreja quando éramos jovens. É. Ele namorava a minha melhor amiga na época, até que... Ele acordou e ficou comigo. Eu vi a luz, né? A gente começou a namorar quando eu tinha 18 e se casou quando eu tinha 19. Tem café nos seus dentes. Pronto. Oi. Oi. Bom dia. Estão com fome? Estou. O que tem pra comer? Linguiça, ovos mexidos e queijo. Ah, tá. Posso pegar? Ah, cuidado, tá quente. A gente tem dois filhos, o Jeremiah, de 11 anos, e o Solomon, de 10. Eles estudam em casa com a gente. Obrigado, Senhor, por esta comida e por nossa família. Abençoe esta comida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lar com certeza gira em torno de Deus. Somos cristãos e decidimos há dois anos que Deus queria que fôssemos uma família plural. Tá gostoso? Uhum. Não viemos de famílias polígamas, mas acreditamos na Bíblia e várias pessoas lá tiveram muitas esposas. E eu pensei, nossa, essas pessoas são de Deus e Ele as amava. Então, eu percebi que Deus não era contra isso. Então, eu acredito que ter um estilo de vida plural é uma ótima maneira de seguir Cristo e de ser como Ele. E nós achamos que fomos chamados para viver dessa forma. Por que vocês não vão lá pegar os seus livros e material? As primeiras vezes que o Gary, que falou de homens que têm mais de uma esposa, eu fiquei chocada. Eu não queria esse estilo de vida. Eu não fiquei animada com a ideia. Eu não entendia totalmente o que significava ter outra esposa na família. Assim, foi um pouco difícil. Mas daí, nós dois oramos e eu percebi que trazer outra esposa para o meu relacionamento com o Gary, que significa que meus filhos vão ganhar outra mãe. E eu acho que todos nós vamos ganhar um pouco mais de amor nas nossas vidas também. É, e eu só fui em frente quando ela falou, pode ir. É tudo culpa minha. Foi você. Quer se exercitar um pouco? Quero. Tá. Então, começamos e tivemos relacionamentos virtuais, mas nada sério de se conhecer pessoalmente. Já tá cansado? Depois de alguns meses, finalmente achamos a outra mulher perfeita. A outra mulher perfeita. Oi. 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 Ai, meu Deus. Oi, mana. Oi. Conheci a Roberta na internet. Num site de poligamia. Eu vi a foto de perfil dela e achei ela muito bonita. Ela tem o cabelo lindo, pele bronzeada e curvas incríveis. Eu mandei mensagem e imediatamente já rolou uma conexão e pareceu a coisa certa. Estamos cortejando a Roberta há um ano e quatro meses. Nosso apelido pra ela é Bert. Ela entrou na poligamia através da fé dela e esse é o primeiro relacionamento plural dela. Ela mora no Brasil. Eu amei, amei, amei. Então, ela mora longe. É... Longe pra caramba. Fazia tempo que a gente não via o seu rosto. Tô emocionada. Continua, linda. Eu tava morrendo de saudade de vocês dois. Ah, eu também fico animada. Eu tô emocionada. A gente também fica. Eu acho que no começo foi difícil imaginar como criar um laço à distância com a Roberta porque é mais complicado. Mas com as chamadas de vídeo e a troca de mensagens, foi ficando mais fácil. Eu me sinto à vontade fazendo videochamada. Eu só acho uma pena estar longe de vocês. É uma pena mesmo. Pois é, é. Mas, mesmo com a barreira da distância de países diferentes, sentimos uma conexão imediata com a Roberta, o Garrick e eu. E, então, acho que depois de três meses decidimos que precisávamos conhecê-la. Eu amo te ver. Estamos com saudade. Ah, eu também. Nós tentamos conseguir um visto de turista pra Roberta, mas ele foi negado. Então, decidimos nos encontrar no meio do caminho e fomos até Cabo, no México. Conhecer a Roberta pela primeira vez foi surreal. As dúvidas foram embora e... É. Foi tipo, ela é real. É, ela é real. Ela é de verdade. É, acho que dissemos isso. Ela é de verdade. Levamos os meninos conosco e a mãe da Bert, Elka, também foi. Ela foi muito amorosa e nos apoiou. Todo mundo se deu muito bem. Foi perfeito. Falamos sobre regras e intimidade antes da primeira viagem pra conhecer a Roberta e nós não queríamos que houvesse relação sexual antes de termos certeza que ela seria uma esposa. Mas, quando finalmente a conhecemos pessoalmente, sentimos algo muito forte pela Roberta. E, como eu tinha levado um anel, na segunda noite, eu a pedi em casamento. Minha doce Roberta. Quer se casar comigo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi um momento mágico. Ah. Sim, sim. E foi a primeira noite que o Garrick e ela passaram juntos. É, foi. Foi um pouco difícil no começo dividir o Garrick nesse sentido. Eu chorei e foi bem difícil. Mas eu sabia que era como tinha que ser e que ela faria parte da nossa vida. É. E isso me confortou. Nossa viagem pro México foi incrível. Passamos nove dias juntos e não foi fácil dizer adeus. Não. É. É. Não.